O amor me pecou, não descanso o quanto não pegar Aquela criatura saiu na noite a procurar Um batidão do meu coração na pista escura Se pego e me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho flui? Será que meu plano é bom? Será que é muito bom? Será que ele se conclui? Que as cartas extraordinárias que andam nos leis onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pecou e não descanso o quanto não pegar Aquela criatura Saio na noite a procurar Um batidão do meu coração na pista escura Se pego e me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho flui? Será que meu plano é bom? Será que ela é bom? Será que ela é bom? Será que ele se conclui? Será que as cartas extraordinárias que as cartas extraordinárias que andam nos leis onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pecou e não descanso o quanto não pegar Aquela criatura Parece que as cartas extraordinárias que andam nos leis onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui? Será que isso me inclui? Tenho que pegar 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 Essa criatura Tenho que pegar 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 Obrigado, pessoal. Amanhã tem mais, hein? Lembre-se aí de deixar o joinha para nós. Lembre-se de fazer o compartilhamento. Lembre-se de se inscrever no canal. Que isso é muito bom para a nossa vida de youtuber. Tá bom? Vocês estão gostando aí da minha vida de youtuber? Pode deixar aí a sua opinião sincera. Eu vou ficar muito feliz em poder interagir com vocês, tá? Um beijo. Até amanhã.